Você quer falar? Pedro, na Elencologia, na página 27, eu gostaria que tu falasse sobre a Consim-Locomotiva e a Consim-Beterraba. De que se trata, principalmente, a Consim-Beterraba? Essa eu já esperava, né? Que ia ter alguma pergunta nessa beterraba. E é o seguinte, é uma observação que eu fiz, né? Quando a gente vai almoçar ou vai fazer uma refeição, e a beterraba que você coloca no prato, ela se espalha pelo prato. Se vocês perceberem isso, coloca a beterraba junto do arroz, principalmente, o arroz sai todo manchado de roxo. Então, essa ideia da Consim-Beterraba é a pessoa que, onde ela vai, ela espalha, ela deixa a presença dela. Onde ela vai, ela consegue mexer com aquele ambiente, deixar aquele rastro, né? Aí a pessoa vai deixar um rastro, lógico, positivo, né? Mas essa é a ideia da Consim-Beterraba. Onde ela vai, ela deixa a sua marca junto. Ela vai deixar um rastro energético, nesse caso, um rastro energético positivo. O que a gente vê, assim, não só o rastro energético, mas a mudança que ela gera. Então, por exemplo, eu vou dar uma condição, assim, que a gente percebe no voluntariado, ali dentro do IPC, que é a instituição que eu represento, né? E atualmente em Curitiba. Então, quando vem, por exemplo, um professor de Foz do Iguaçu para dar uma qualificação, ele faz uma mudança geral ali no quadro dos colaboradores. Ele mexe com todo mundo. Ele traz ali as ideias, traz toda a reciclagem, a teática dele. Então, ele, naquele momento ali, ele deixa a marca dele e tem um antes e depois dessa atuação que a pessoa tem ali num desse tipo de evento, né? Então, muitas pessoas reciclam depois disso. O trabalho parece que flui mais. Então, essa consim-beterraba, ela está deixando o rastro, né? Onde ela passa, não só nesse tipo de situação. A gente refletir. No nosso dia a dia, é um rastro mais positivo, né? Que faz as pessoas se sentirem melhores. Ou é um rastro, pelo contrário, que deixa mais defasado o ambiente. Então, essa é a ideia desse termo. Com um pouco de bom humor, né? A consim-beterraba. Ficou muito bom. E a consim-locomotiva, ela é, no caso, igual um trem, né? A locomotiva, ela puxa os vagões. Então, aquela consim, que ela está na linha de frente mesmo. Ela que está gerando, ela é, vamos dizer assim, o motor da atuação do grupo. Então, esse representante, ele tem que ir com a teática, né? Para representar a instituição. Essa teática vem daí, que é onde ele vai, ele está o quê? Ele está sendo proativo, ele está puxando toda a equipe em conjunto com ele, em prol dos objetivos interassistenciais. Ele dá o exemplo arrastante. É, exatamente. Os exemplos que arrastam. Obrigada, viu, Pedro? Você não quer perguntar? Eu queria apertar no... Para cima. Estrangeirismo e logia. Eu queria que você ampliasse o reality show multidimensional. Tá, o reality show multidimensional. Da mesma forma, tem os programas de televisão, em que o pessoal faz aqueles reality shows, né? Exemplo, Big Brother, tem O Aprendiz, tem vários, né? Hoje, são programas de foco até mais sensacionalista, muitos deles, né? Mas, a gente vive em uma condição de reality show multidimensional. Se a gente pensa, a condição extrafísica e intrafísica. Então, nós, nessa existência, por exemplo, somos exemplo para muitas conscieques que estão no período intermissivo, preparando a próxima existência. Então, eles estão olhando, analisando, observando como que estão sendo as dificuldades de cada consciência ali e o que elas podem aprender com isso. Tanto as conscieques intermissivistas, quanto também os amparadores, assediadores, eles conseguem observar o posicionamento íntimo, né? Que a pessoa tem. Então, eu vejo muito importante essa condição da coerência. Por quê? Que ali é onde vai pegar o calcanhar de Aquiles. Se a pessoa não está coerente com algo, e ela está buscando se expor perante aquilo, é bem ali, naquele calcanhar, que é onde tem a abertura, por exemplo, para o assediador entrar e mostrar aquilo de modo mais enfático. Então, é importante a pessoa, ela manter essa coerência, né? Ter essa lei de maior esforço evolutivo na manutenção da auto-coerência dela. No dia a dia, seja ela estando com um grupo ou estando sozinha, ela está agindo conforme os próprios valores, os próprios princípios. Bom, aqui também para a fatologia, na página 26, terceira linha, de baixo para cima. Você pode explicar as características auridas parageneticamente, de acordo com o ciclo multiesistencial pessoal? Essa é a condição da paragenética, em que a pessoa, ela herda muito mais dela mesma. Então, ao longo do ciclo multiesistencial pessoal, são ciclos de várias existências, em que a consciência passa e ela vai se desenvolvendo, né? Nessas características. Então, pode ser tanto aquele mega trafor em que várias vidas aquilo foi determinante e que ajudou a pessoa e que era um traço característico dela e que foi sendo cada vez mais lapidado e aí ela ressoma e tem aquilo com bastante facilidade, bastante predisposição, quanto pode ser também aqueles trafares que foram geradores de desvios, né? E que a pessoa, ela não conseguiu superar. Então, ela vem também com essas tendências de uma nova ressoma. Então, é bastante importante a pessoa se pesquisar, ver o que ela tem desses traços daqui para frente, o que ela pode fazer para desenvolver mais os trafares e ir gradualmente eliminando esses trafares. Assim, um livro que eu estava lendo recentemente, é um que chama Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Ele traz várias existências seguidas dessa consciência. Eustáquio, como é que ela foi se desenvolvendo. Talvez, para a pessoa que queira entender mais isso, é ilustrativo ver esse livro, né? Tendo uma leitura bem crítica dele, buscando entender mais sobre como ocorre essa mudança, essa condição da consciência herdar muito dela mesma ao longo das várias existências. e a pessoa que ela tem que crescer, que ela tem que ser considerada melhor.